Com tantos escândalos e decepções, muitos estão deixando de acreditar na política. Mas ainda há esperança. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Por isso nós estamos aqui. E queremos mostrar para a sociedade que se ela se levantar de forma séria, responsável, dizendo não também para a corrupção, nós vamos sim conseguir combater a impunidade no nosso país. Ainda há pessoas que lutam por uma política do bem, limpa, honesta, que valoriza a família e que combate a corrupção. Nós, como parlamentares, eu, representando o Estado do Paraná e representando essa nação, esse país, quero sim lutar pela vida, lutar em defesa da vida, lutar em defesa da família. O deputado federal Diego Garcia foi eleito em 2014 para mostrar que essa política existe e que é uma das formas mais altas de caridade. Neste primeiro mandato, o combate à corrupção foi prioridade para ele. E foram muitos os desafios. Escândalos da Lava Jato, impeachment, reformas que não reformavam nada. E ele não desanimou. Apresentou 10 projetos de lei para ajudar a acabar com a impunidade e, de fato, combater a corrupção. Nós não queremos isso. Queremos a votação na semana que vem, com as galerias cheias, com a sociedade participando, porque foi ela que trouxe esse projeto a essa casa. Ele também lutou pela aprovação das 10 medidas contra a corrupção, da forma como foram apresentadas pelo Ministério Público Federal. E um trabalho sério e dedicado é reconhecido. Hoje, Diego Garcia é o presidente da Comissão Especial do Fim do Foro Privilegiado. Você acompanhou. É um trabalho que não para. E quem quer parar um trabalho assim limpo e honesto que o nosso país tanto precisa? No dia 7 de outubro, vote Diego Garcia, 1919, para deputado federal. Diego Garcia, 1919, esse faz pelo Paraná.